Como vocês estão nessa manhã, fria? Em São Paulo você tá frio? Thiago, você que é um carioca, nato, você acha que você tá frio hoje em São Paulo? Eu tô achando ok, eu não tô achando, tipo, frio. É porque quando eu cheguei teve uma semana muito fria. É verdade. E aí eu tô, depois daquilo, meu conceito do que é frio mudou. Se eu estivesse no Rio agora eu estaria de casaco, com certeza, absoluto. Mas como não estou, estou me adaptando aos nativos. Estou aqui de moinho. Aos costumes locais. Exatamente. Eu lembro, nunca vou esquecer o dia que eu tava de bermuda e camiseta e chinelo na orla de Niterói fazendo 22 graus. E as pessoas me olhavam como se eu fosse um X-Men. Os poderes dele. E as pessoas me olhavam como se eu fosse um X-Men.